O preto velho Pai Antônio vai fazer uma oração por você. Você aceita? Deixe seu amém no final da oração. Oração contra todos os males. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, descei sobre nós. Ó Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, intercedei por nós. Fortalecei-nos, Espírito Santo. Formai-nos, enchei-nos de vós e servivos de nós. Expulsai de nós todas as forças do mal. Aniquilai-as, destruí-as, para que fiquemos bem e possamos praticar o bem. Afastai de nós os malefícios, a bruxaria, a magia negra, as missas negras, os feitiços, as amarrações, as maldições, os maus olhados, a infestação diabólica, a possessão diabólica, a obsessão diabólica, tudo que é mal, pecado, ódio, inveja e perfídia. A doença física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. Queimai todos estes males no inferno para que nunca mais nos possam prejudicar, nem a nenhuma outra criatura do mundo. Com a força de Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus Cristo, o Redentor, e pela intercessão da Virgem Imaculada, ó Deus Espírito Santo, ordenai a todo o mal presente, a todos os espíritos impuros, que nos deixem imediatamente para nunca mais voltar, que vão para o fogo eterno, acorrentados pelo arcanjo Miguel por São Gabriel, São Rafael, e por nossos santos, anjos da guarda, e esmagados pelos pés da Santíssima Virgem Imaculada. Amém.